E vocês estão como? E vocês estão falando do show da Madonna. Nossa, o show da Madonna foi 17 milhões do dinheiro público. O show da Madonna, André, foi 17 milhões de reais do dinheiro público, André. Foi 17 milhões de reais do dinheiro público. Você sabe quanto que custa o décimo terceiro dos políticos? Se a gente pegar todos os prefeitos, governadores, senadores. Você sabe quanto? Foi 60 milhões? Botamos 60, irmão. Foi 17 só o cachê dela. Botamos 60. Quer botar 100? A gente bota 100. Quer botar 100? A gente bota 100 milhões. A gente bota o número que vocês quiserem aqui. Você sabe quanto que custa o décimo terceiro de toda a classe improdutiva da sociedade? Lembra que nós fizemos uma live? Nós fizemos uma live, o número de prefeitos, o número de governadores, o número de senadores. Nós pegamos tudo isso. Nós pegamos todo esse número. Nós pegamos todos esses números e somamos. Sabe quanto que custa o décimo terceiro dessa galera? Aqui é mil, milhão, bilhão, cara. O décimo terceiro... Vamos ajustar as casas decimais aqui? Vamos ajustar as casas decimais? Porque enquanto os orangotangos consanguíneos estão preocupados com os 60 milhões de grana que foi para o show da Madonna, eles não se preocupam com os 2 bilhões para pagar décimo terceiro da classe improdutiva da sociedade. Eles não se preocupam com os 5,5 bilhões de fundão eleitoral. Eles não se preocupam com isso, cara. Eles não se preocupam com isso, cara. É um escárnio o show da Madonna ser pago com dinheiro público? É um escárnio. É uma loucuragem insana para mim, cara. É uma loucuragem insana. Paga 60 milhões, 17 milhões o cachê dela, mas toda a infraestrutura, mas toda aquela porra, pumbando de artista da Rede Goebbels e lá cheirado da cocaína ficar olhando o programa. Eu acho um absurdo total e completo, irmão. Eu não quero nem entrar no show da Madonna. Foda-se a Madonna. Eu estou nem para a Madonna, irmão. Estou com um problema muito maior ainda. Estou com um problema muito maior em volta da minha casa aqui do que para me preocupar com o show da Madonna, viu? Entendeu? Mas enquanto vocês aí de casa, os orangotangos consanguíneos, né, se preocupam com o show da Madonna, vocês não se preocupam com os 2 bilhões de décimo terceiro de político. Vocês não se preocupam com 5,5 bilhão de fundo eleitoral. Vocês não se preocupam que 80% de tudo que é arrecadado no Brasil vai para folha de pagamento de funcionário público e aposentadorias. Ah, André, está falando que a aposentadoria é ruim, que quem ganha o salário mínimo de aposentadoria é o filho da puta. É claro que não, seu orangotango consanguíneo. É claro que não, seu idiota, seu retardado mental. É óbvio que não, cara. É óbvio que eu não estou falando disso, cara. Eu estou falando dos direitos adquiridos de que um senador trabalha há 8 anos e ele ganha 47 pau para o resto da vida. E ele ganha 47 mil reais, cara, para o resto da porra da vida dele, cara. Cacetada, irmão. Vocês são idiotas, cara. Eu estou puto, eu fico puto com os tal dos direitos adquiridos. É assim que se escreve adquiridos? Porra, cara. Eu estou puto com essa merda, velho. E aí eu desafio aqui, eu desafio. Mas eu desafio, mas eu desafio qualquer um aqui do Brasil. Eu desafio advogado, adquiridos tem um ID mudo, foda-se. Eu desafio qualquer advogado tributarista. Eu desafio qualquer um que se acha os gostosão na internet. Eu desafio qualquer advogado tributarista. Eu desafio qualquer um do Brasil. Eu desafio qualquer um do Brasil. Eu desafio instituição. Eu desafio sindicato. Eu desafio o Hitler. Eu desafio o Satanás. Eu desafio a reencarnação do demônio. Para me provar que no Brasil, no Brasil, no Brasil, tudo tem mais de... Tem, 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 pelo menos 70% de imposto em tudo. Eu desafio agora qualquer instituição do Brasil, qualquer filho da puta de advogado tributarista, do demônio que for, tudo no Brasil tem pelo menos 70% de imposto. E eu desafio quem for, e se me comprovar que tem menos 70%, eu faço vídeo da tua empresa, do demônio que for, eu faço vídeo aqui no meu canal me retratando e falando que eu estou levantando fake news aqui pra vocês. Tudo tem, no Brasil, tem mais de 70% de imposto, cara. Mas o filho da puta, ele vai no mercado? O filho da puta, ele vai no mercado? Aí ele olha lá, ele vai, ele foi no mercado? Ele foi no mercado comprar um negócio que diz lá na nota fiscal, nota fiscal gaúcha. André, tô com a nota fiscal gaúcha. Aí ele chega lá, tá lá, 28% de imposto. Aí ele fala, não André, tô aqui, André, tô aqui, André, tô aqui com a nota fiscal, André. Tô aqui com a nota fiscal, a nota fiscal, documento. O documento diz que é 28% de imposto. Mas esse é os 28% de imposto que é enfiado diretamente no seu rabo. Hoje eu fui comer a laminuta no shopping, hoje eu fui almoçar no shopping com a minha família, tinha 12 carros no shopping. Nunca tinha visto um shopping tão vazio. Teve, tinha 20 e poucos por cento de imposto. Só que você já parou pra pensar que o prato que eu comi tinha arroz, feijão, batata frita, bife. Pô, tinha isso. Tinha isso. Tinha isso. Quanto de imposto foi pago na semente do arroz? Você sabia que a semente que a gente planta de arroz aqui é comprada da China? Vocês sabem disso, não sabem? Eu não preciso explicar isso pra vocês, né? Quanto de imposto que é pago na semente? Quanto de imposto tem no custo para produzir arroz? Quanto de imposto tem em todas as etapas? Desde tu comprar semente, plantar semente, jogar os agrotóxicos, defensivo, agrícola, sei lá como se chama essa porra. Pagar o pessoal pra colher, pagar o pessoal pra plantar, pagar maquinário, pagar... Todos aqueles custos que tem dentro dessa cadeia produtiva aqui. Quanto de imposto tem tudo ali dentro? Porque tu pagou o salário do pangaré que trabalha pra ti na porra da fazenda? Paguei um salário e meio pra ele, mas ele custou 3 mil. Então temos que botar, temos que botar no arroz também. Temos que botar porque isso aqui foi custo pra produzir a porra do arroz. E a máquina pra passar em cima? A máquina feita pela John Deere? Quanto de imposto tem naquela máquina? Quais produtos foram feitos aqui? Você tá entendendo que é um efeito cascata violento? E é por isso que a tributação no Brasil é tão louca, é tão impossível de se entender, que nem o filho da puta de um advogado tributarista sabe me explicar essa porra. Não existe ninguém, não existe nenhum canal hoje dentro do Brasil, não existe. Não existe. Eu juro pra vocês, eu juro pra vocês que eu tenho vontade de fazer uma faculdade, de estudar, não sei que diabo que eu tenho que fazer um pacto com o demônio, pra pegar e estudar isso aqui. E eu queria destrinchar isso passo por passo, etapa por etapa, porque eu quero calcular quanto que custa um quilo de arroz, cara. Quanto que custa um quilo de arroz? Porque, olha só, então nós temos os impostos que foram pagos na semente, os impostos que foram pagos pra produzir esse arroz. Depois que o arroz foi produzido, ele é vendido. E adivinha, quando o arroz é vendido, ele tem impostos. E quando a empresa que comprou aquele arroz pra fazer o processamento desse arroz, pra botar ele em saco, ou em lata, ou em diabo que for, essa empresa, novamente, paga impostos. Olha que interessante. E depois, esse arroz, ele vai pra um distribuidor. O distribuidor paga impostos. Novamente. Aí, esse arroz vai pro mercado. Pro mercadinho da tua cidade, pro mercadinho desse na tua casa. E adivinha quando o dono do mercado paga o impostinho de 7% lá de ir na venda? Aí, pagou só 7% na venda. É, tem o transporte, né? O transporte pra cada uma dessas etapas tem impostos também. Aí, o mercadinho da vila, quando vende pra ti, paga imposto. E aí, esse mercadinho que pagou imposto aqui, ele pagou 28% de imposto pra vender pra ti. E todas essas outras etapas aqui. E toda a bi, a tri, a quad tributação. E aí, o dono do mercadinho, dono do mercadinho, recebe o dinheiro e paga imposto de renda. Sacou o que era? Aí, vem um filho da puta, aí vem um filho da puta e fala pra mim, Não, velho, tô aqui com a notinha do meu almoço que eu paguei 28% de imposto. Você não pagou 28% de imposto. Você viu, você viu a última camada do imposto que foi colocada diretamente no seu rabo, que foi de 28%. Todas as outras etapas tem isso. Todas as outras etapas tem 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70% de imposto. Aí, quando eu vendo um computador, eu vendo um computador, eu pago de 28% a 32% de imposto. Então, o cara olha lá, nossa, o cara comprou um computador de 3 mil, ele pagou 28% a 32%, ele acha que o resto é lucro da loja. E aí, esses idiotas vão lá, abrem uma empresa que nem eu fiz. Aí, tu vai ver quanto que são os impostos hoje dentro do Brasil. Aí, tu vem aqui no Clube do Hardware, no Porquê os Eletrônicos São Tão Caros no Brasil Parte 2. Tu vem nesse aqui? Ô, Alan. Obrigado, meu querido. Obrigado. Aí, tu vem aqui no Clube do Hardware, onde o pessoal fez a importação aqui de uma placa-mãe pra dentro do Brasil. E tem aqui, o que que é IE? Imposto de importação. O que que é IPI? Imposto de pau no seu cu. O que que é PIS? É mijar na tua boca. O que que é COFINS? É comer o rabo dos teus filhos. Tá ligado? O que que é não sei o quê? Deixa eu tirar o volume. Era pra ter tirado o volume, desculpa. Entendeu? Então, tem toda uma cadeia de impostos. Tu pega um produtinho de merda, que custou uma merda, tu pega tudo isso, aí tem 30% disso, 20% do não sei o que lá, 10% do da caralha. E aí, chega lá no final, chega lá no final, olha que insanidade, meu. Pra botar uma placa-mãe dentro do estoque do fornecedor, O fornecedor comprou esse produto direto do fabricante e ele pagou 74,6% de imposto. Esse fornecedor vai vender pra minha loja. Quando o fornecedor vender pra minha loja, tem mais impostos novamente. E quando eu vender pra você, tem mais impostos novamente. Todo lucro que eu ganhar também é tributado. E você tá preocupado com o show da Madonna. Claro, aqui a gente tá exemplificando uma peça de computador. Aqui a gente tá exemplificando uma peça de computador. Eu entrego a minha alma pra Satanás. Eu entrego, deixo claro, aqui deixo registrado. Eu entrego a minha alma pra Satanás, o senhor das trevas. De que para alimentos é ainda mais complexo do que isso. Mas eu tenho certeza absoluta, porque tem que pagar propina pra fiscal, porque tem que pagar normativa, não sei do que lá, porque tem que pagar não sei o que, que o gado tem que ter carimbo, que não sei o que, tem que ter o demônio. Mas eu tenho certeza absoluta. E o que o brasileiro tá discutindo? E o que o brasileiro tá discutindo? 60 milhões pro show da Madonna. 60 milhões pro show da Madonna. Vamos ver os 60 milhões pro show da Madonna. E quanto tempo será que o governo demora pra arrecadar 60 milhões? Já foi um. Já foi um, tá? Já foi um. Vamos lá. Quantos segundos? Demora um minuto pro governo arrecadar? Ó, dois milhões. Já foi dois milhões. Já foi dois milhões aqui. Nesse bate-papo que a gente tá fazendo agora. Assim ó, que eu abri o impostômetro, vai fechar três. Vai fechar três. Fechou três. Hã? Quantos segundos demora pro governo extrair da classe produtiva da população? São 60 milhões de reais. Demora um minuto? Mas não demora um minuto isso, cara. Demora um pouco mais de um minuto. Três minutos, quatro minutos. Esse dinheiro aqui tá sendo extraído da classe produtiva? E não se enganem. Não se enganem você que acha que esse dinheiro vai voltar pro SUS, vai voltar pra segurança pública, vai voltar pra não sei o quê. Porque 80% desses mais de... Quantos trilhões eles vão arrecadar esse ano? Quatro trilhões? Esses quatro trilhões de reais em impostos? Desses quatro trilhões de reais em impostos? Eu vou botar em perspectiva. Vamos botar aqui três trilhões, né? Ano passado foi três trilhões. Eu não sei quanto zero vai ter que pôr, hein, galera? Mas é zero pra um caralho. Aqui é mil, milhão, bilhão, trilhão. Isso aqui é o dinheiro que o Estado vai arrecadar. Só de imposto, agora. Três trilhões. Ano passado foi três trilhões. Você quer saber quanto é que custa o SUS? Você quer saber quanto é que custa o SUS, galera? Não, o SUS é aqui, né? É aqui. Aqui é mil, milhão, bilhão. O SUS, o SUS inteiro. O SUS inteiro custa 150 bilhões. Aí tu bota aqui segurança pública. Aí tu bota o que mais tem aqui? Educação. Acho que é menos, André. Não, o SUS custa 150, 180 bilhões. Depende do ano. Entendeu? Então, tipo assim, o governo arrecada três trilhões? Três trilhas, como diz o Primo Rico. Três trilhões? E ele entrega 150 bilhões pro SUS. Foda-se o resto. O PIB do Brasil tá 10 trilhões. 10 trilhões ano passado foi o PIB. E a arrecadação de imposto foi 3 trilhões no governo federal. Três trilhas. 80% desse dinheiro, cara, propina. 80% dessa grana aqui, na verdade, a gente sabe. É pra pagar a INSS e pra pagar o salário de funcionário público, irmão. E, novamente, o salário de uma porra de um policial, de uma merda de um policial militar, é irrelevante, cara. Isso aqui é um peido alvo. Quanto é que ganha a merda de um policial militar hoje? 3,500? Um policial militar ganha hoje 3,500? Isso aqui é salário pra ti? Isso aqui não é problema pra mim. Isso aqui não é problema pra mim. Isso aqui não é problema, irmão. Isso aqui não é problema. De 3 a 5 mil, dependendo do policial. Beleza. Isso aqui não é problema, irmão. Não é problema o policial que arrisca a vida dele todo a porra do dia dele. Tá ligado? Não é problema pagar o salário do policial isso aqui. Mas e os funcionários públicos de alto escalão que ganham 40, 50, 100 mil por mês de aposentadoria? Hã? E aí você tá preocupado com o quê? Com o show da Madonna. Aí você tá louco fazendo vídeo no TikTok, no Kawaii, porque o show da Madonna custou 60 milhões de reais. Assim, no decorrer deste vídeo, que deve ter dado, sei lá, 15 minutos, não sei, eu creio que arrecadou-se mais que 60 milhões de reais, né? O show da Madonna não é o problema, meus queridos. O show da Madonna não é o problema. O problema aqui é você não saber quem é o teu real inimigo. E o teu maior inimigo. E o cara que rouba mais de 50%. E novamente, deixa o desafio aberto aqui. Eu quero um advogado tributarista. Eu quero a instituição. Tu lembra no passado, cara, quando eu tinha canais no YouTube fazendo... Lembra do canal do otário que mostrava, ó, um carro tem 50% de imposto. O pessoal ficava louco. Cadê esses canais, cara? Cadê esses canais? Cadê esses canais mostrando quanto que tem de imposto nessa caixa de fósforo que eu uso pra queimar quando eu peido aqui no meu quarto? Quanto de imposto tem aqui, hein? Um brinquedo eu sei que tem mais de 100% de imposto. Esse brinquedinho aqui, eu sei que tem mais de 100% de imposto. Isso eu sei. Enquanto vocês não se rebelarem contra o sistema... Rage Against the Machine. Não se rebelar contra as máquinas. Enquanto nós não nos... Fiz uma referência a Rage Against the Machine, que é uma banda socialista. Enquanto a gente não se rebelar contra esse sistema, Enquanto a gente não se rebelar contra os nossos reais inimigos. Porque me desculpe, irmão. Alguém que rouba mais de 50% de tudo que você produz. Alguém que rouba... Pô, esse Batman aqui. Esse Batman custou 15 mil reais, irmão. Esse Batman custou 15 mil reais. Hã? Quanto vai de imposto pro Estado? Quanto que o Estado levou nesse Batman? Quanto que o Estado levou na edição de colecionador do South Park e Sheik of Truth? Hã? Quanto que levou? Quanto que ele produziu pra quanto que ele levou? Hã? Esses brinquedos aqui foi mais de 100% de imposto em todos. Aqui, ó. Foi mais que o dobro do valor. De qualquer um desses brinquedos aqui, ó. Enquanto vocês não descobrirem. Enquanto vocês não colocarem na cabeça de vocês. Que o nosso maior inimigo é o Estado. Novamente, não estou falando mal do Lula. Não estou falando mal do Bolsonaro. Estou falando que o nosso maior inimigo é o Estado. Ponto final. Ponto final. PCC, comando vermelho, pelo amor de Jesus Cristo, Senhor. Só que eu estou falando que nós temos uma entidade maligna que rouba mais de 50% que a gente produz, que é o Estado. Estou desafiando qualquer pessoa do Brasil a me comprovar que isso não é verdade. Porque essa pessoa que vier querer bater de frente comigo, e pode ser gente com MBA, pode ser gente que estudou em Massachusetts, pode ser gente que estudou no Diabo. Pode vir com o diploma que for. Que eu vou humilhar intelectualmente essa pessoa e essa pessoa vai ter que se esconder pro resto da vida. Porque eu vou humilhar matematicamente essa pessoa e deixo o desafio largado aqui pra vocês. Envie aí pra esse bando de socialista filho da puta que vive de dinheiro roubado. Tá ligado? Que eu vou humilhar qualquer pessoa que vier me questionar em relação a isso. Porque eu vou comprovar matematicamente que eu estou correto.